E aí, como vocês todos estavam ocupados, sobrou pra DJ hoje, né, DJ? Foi lá com Cascadura hoje, DJ? Foi muito difícil. Foi com Cascadura Júnior e Bárbara Labris. Presta atenção no cabelinho dele, aí você vai entender por que foi difícil. Foi, ele tava arrumadinho pra você, ele se arrumou pra você. Ele se arrumou demais. Quero ver. Solta o Cascadura aí pra gente, vamos dar uma olhada. Mãe, quer boquinha? Sensualizando? Agora eu não consigo. Assim? Tiago Lai, olha o que você me deu de presente. Olha só como é que tá a pressão do quarto hábito, ó. Nove por quatro, pressão baixa, hein? Vai morrer. Vai não. E achou o guerreiro. Olha só, bateu mascado. Olha, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Ali, gol, ali, gol, ali, gol. Sabe como é que faz? Sabe como é que faz o Aligô? Amanhã no Mais Você, Ana Maria Braga, ensina o que é o Aligô. Esse puré com queijos maravilhosos. Uma delícia. Que beleza, olha aí. 13 por 7. Depois que saiu o gol, a pressão normalizou, hein? Fim de espetáculo. Os dois times já foram embora. Agora eu só quero saber de uma coisa. Oi. DJ. Oi. O que você quer do programa? Quero pedir o quê? Posso pedir qualquer coisa. Isso não. O pessoal de casa. O que você quer? O Vral. Mas quem você quer que faça o Vral? O Thiago. E eu quero o Caio. Então tá. É com você, Thiago Leifert. Não. Não, 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 não. Para. Vai ter que lançar. É Copa do Mundo, amigo. Mas me pediram, não, mandaram eu fazer um pedido. Vou fazer no fim da temporada do Vral of the Match. Só se o Brasil for campeão, fechou? Tá bom. Se o Brasil for campeão, a gente dança com os ursos ali, tudo, os Vral. A gente vai fazer uma festa. A gente vai fazer uma festa.